Música 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 Ele é a vida, sim, não só Eu só quero no meu amor E a carne, eu só quero Já adora o meu jeito, assim A carne, eu quero Já adora o meu jeito, assim A carne, eu quero O amor da gente é como um grão Uma semente de luz Tem que morrer pra germinar Voltar no lugar, ressuscitar no chão Nossa semeadura E poderá fazer aquele amor por você Nossa caminhadora Toda caminhadora Pela noite estranha E poderá fazer aquele amor por você O verdadeiro amor por você E poderá fazer aquele amor por você Nossa caminhadora Cama de papel E poderá fazer aquele amor por você A paz A paz invade o meu coração E poderá fazer aquele amor por você 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 A paz que precisamos tanto Para que renovemos nossas energias Para continuar na luta Estrela, Filha do Paraná Despedir Uma Estrela do Céu Cada vez que o Céu Subir De apagar Uma Estrela do Céu Cada vez que o Céu Chora Encontrar o Pai O Que, O Que, O Que, O Céu De uma Estrela brilha E do lágrima Pra ler De uma Estrela E cada dia te jogar Só pra ir com os seus flores E se abrir Deus fará Absurdos Compranto que a vida seja assim Amém 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 We think I do a passionada, que nada, que no salta, que porra, 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 porra Porra, porra. Porra, porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.